daí você tá fazendo canal no YouTube um atrás do outro fazendo vários testes vários nichos né tanta oportunidade que tem no YouTube aí você dá uma errada feia no seu canal principal aí o YouTube tesoura te dá um strike derruba sua conta principal e todos os canais que tem embaixo dela caem junto com seu canal esse vídeo vou te ensinar como você recupera essas contas que caíram junto com o seu canal aí beleza é possível você recuperar ela eu vou mostrar o passo a passo que como que você faz isso beleza já tô fazendo YouTube desde 2017 eu já perdi muito canal cara muito canal mesmo já perdi canal de 54k 35k 33k 28k 17k vários e vários e vários de quase 10 mil inscritos tô fazendo teste testando nichos essas coisas que eu ensino aqui tudo é coisa que eu faço aqui no dia a dia eu já perdi canal pra caramba aí muitas vezes aconteceu isso aí eu perder um canal e lá um dominó né perder vários canais que estavam embaixo desse porque quando você tem uma conta de e-mail você pode ter vários canais do YouTube dentro da mesma conta de e-mail e eu faço isso faz muito tempo então já fiz isso muitas vezes tá aí eu já perdi canal principal e perdi vários canais juntos com ela tá recentemente eu descobri uma forma de recuperar isso fiquei muito feliz que eu recuperei vários canais meu não hesitei já peguei o celular já tô gravando um vídeo ensinando aqui porque eu sei que muita gente tem esse problema aqui beleza eu nunca vi ninguém ensinar isso na internet pelo menos eu pesquisei para caramba e também não achei beleza então se você quer aprender a trabalhar com o YouTube segue aí dá uma olhada nos outros vídeos se inscreve no canal da online tem aqui na descrição também o meu curso gratuito que já ajudou uma galera aí a começar o seu trabalho no YouTube começar a ter resultado na internet então bora para o vídeo sem mais enrolação tá bom já tô aqui no meu computador agora eu vou mostrar para você como é que você consegue fazer esse esquema de recuperar o seu canal canal secundário que tava na sua conta que caiu né caiu principal caiu todos aí você perdeu as contas não você ainda tem elas vamos ver esse aqui é um e-mail meu tá vendo utilizo pessoas do Chrome aqui para administrar vários e-mails e canais eu vou clicar em login vai falar que eu não tenho direito de fazer login no YouTube caiu várias contas minhas embaixo dessa aqui certo vou voltar aí você vai abrir um segundo usuário aqui ó que vai ser outro e-mail que vai ter outro canal todo usuário tem um canal beleza eu vou abrir outro e-mail aqui ó deixa eu abrir aqui ó esse e-mail aqui ó esse aqui tem vários canais nele também pegar esse canal aqui de 1.200 1760 inscritos meu eu vou clicar nele deixou a paciência aqui de 25 inscritos meu só para gente fazer aqui vou clicar nele vou vou clicar em configurações aí configurações eu vou adicionar remover administradores aqui eu vou gerenciar permissões vou fazer minha senha gerenciar permissões vou adicionar proprietários vou adicionar o e-mail que foi banido do YouTube Beleza o e-mail que foi banido você põe aqui beleza que você marca proprietário clica convidar e-mail recebeu um convite eu vou lá nesse e-mail agora que recebeu o convite para fazer a como você para administrar o chá 17 ervas vou clicar aqui vou colocar aceitar convite aí eu vou clicar em aceitar ao ter aceitado já sou administrador dessa conta posso gerir autorizações ele vai pedir para mim verificar um monte de coisa aqui né na minha conta aí eu vou clicar no número que 74 que ele pediu beleza cliquei agora ele vai redirecionar eu para a próxima tela de gerir autorizações eu vou colocar aqui que a detalhe da conta de marca quando eu faço isso eu tenho direito de acessar os canais que eram sobre canais da minha conta tá esse canal que caiu o canal ele tá aqui game na verdade não era uma conta de máquina ele era uma conta pessoal por isso que caiu as outras aí não tá aqui nessa lista não mas por exemplo esse canal best pipoca esse canal que fazia parte esse canal que cura da natureza fazer a parte todos eles faziam parte para mim poder acessar eles eu vou clicar nele vou clicar no canal vou colocar gerir administrador aí em vez de deixar só a minha conta aqui que o YouTube bloqueou como administrador eu vou adicionar outro administrador tá bom colocar proprietário eu vou colocar convidar atualmente ele só tinha essa conta ele tech games como administrador ele tech games rodou perdeu YouTube derrubou agora ele tem dois administradores esse administrador pode acessar o canal o sub canal que tava nessa conta vou clicar em concluído Olá no meu canal que eu convidei né e vou aceitar o convite deixa eu só achar aqui que eu abri um monte de coisa que a forró vaquejada vou clicar em aceita invitação invitation vou clicar em aceitar e pronto quando eu clicar aqui no YouTube agora eu vou atualizar a página do YouTube vou clicar em cima aqui vou por forró vaquejada e essa conta minha tinha sido perdida agora é uma conta que tá funcionando de novo tá online tá aí meus vídeos tudo aí ó tá vendo um vídeo foi bloqueado já posso até excluir canalzinho de 14 inscritos né alguns grandes eu perdi dessa forma eu recuperei dessa forma aqui que eu fiz para você tá bom é meio complexo meio complicado mas você fizer o passo a passo certinho você vai conseguir acertar também basicamente assim ó no YouTube quando você cria um Gmail você clica lá no assistir vídeos no YouTube aí você clica em fazer login aquele primeiro alguém que você sabe que você faz é sua conta pessoal é a conta como se fosse o seu Facebook particular só que dentro do YouTube é a conta pessoal de de e-mail essa conta pessoal ela pode ser um canal na maioria dos canais que que dão certo na internet a pessoa começou ali aí uma conta pessoal e já criou o canal já começou a postar vídeo e essa conta é a conta pessoal depois a pessoa descobre que dá para fazer mais canais dentro do YouTube esses mais canais quando você fizer no mesmo e-mail vai ficar embaixo desse dessa conta pessoal a conta pessoal se um dia ela tomar uma punição de cair todas as contas de YouTube que são administradas por aquele e-mail vamos ficar inacessíveis então dessa forma você mandou um convite para conta pessoal quando o pessoal não existe mais nada passou a administrar um canal aí você vai ter acesso às outras contas de marca vai enviar o convite né para um segundo e-mail seu para a conta de marca ser administrada por ele acaba que ele que fica com um segundo administrador e assim você consegue recuperar suas contas que caíram em de YouTube Beleza então esse vídeo foi isso espero ter ajudado isso aqui vai ajudar muita gente que perdeu o canal aí perde um canal perde um monte né na na fila aí e isso aqui pode ajudar você também a recuperar os seus canais aqui você perdeu por algum motivo Beleza se você gostou deixa um like aí dá uma olhada nesses outros vídeos que vão aparecer na tela aí e se você quiser saber como trabalhar em casa através da internet tem aqui embaixo do treinamento ranqueamento de vídeo no YouTube por lugar também sendo tudo que eu sei sobre essa plataforma valeu galera até o próximo vídeo